Olá galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Cantinho Saúde Bucal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar essa autoclave aqui, galera. Vale lembrar que tem vários tipos, modelos de autoclave. Então, sempre que você tiver na dúvida, procure saber maiores informações da autoclave a qual você vai utilizar, tá? E vale lembrar também, gente, que assim que finaliza o ciclo, ela apita. Apitando, o que você vai fazer? Você desliga o botão, aí você vem aqui do lado, puxa pra baixo, abre a porta, abre a porta e deixe entreaberta, deixa entreaberta pra finalizar o ciclo da secagem dos instrumentais. Não se deve guardar instrumental molhado ou com papel grau cirúrgico úmido, por quê? Se você guarda o instrumental dessa forma, ou até mesmo guarda ele quente, ele vai umedecer, ele vai suar e isso vai colocar em risco a esterilização. Pode acontecer até uma possível contaminação cruzada. Então, fique atento aos detalhes. Agora, no vídeo a seguir, vou mostrar pra vocês como fazer o uso desde o momento de colocar a quantidade de água e tudo mais. Ó, vale lembrar que é esse modelo, qual que eu vou mostrar pra vocês. E sempre que tiver dúvida, busque orientação no manual, veja se tem algum vídeo no YouTube. Não faça assim, ah, eu vou fazer porque eu sei, vai colocando a mão e depois não sabe fazer nada. Pode até prejudicar o equipamento. Cuidado com isso. Bom, pra você utilizar essa autoclave, o que você vai precisar? 200 ml de água destilada, deixei marcada aqui, ó, 200 ml. Tá? Tem aqui nesse medidor, 200 ml. Abre, a tampa tira essas graves, coloca a água lá dentro, coloca o instrumental, fecha, tá? E, como a gente tem a garrafa, o que eu faço? Eu coloco um pouco de água, pra não dar pressão em ela cair, pra não dar pressão em ela cair. Aí, depois, coloca ela no chão. Certifique-se que a mangueira não esteja dobrada. Fecha a porta. Vem aqui do lado, aperta aqui pra ligar. E aperta o botãozinho. Se a porta estiver aberta, essas duas luzinhas vão ficar acesas. Então, o que você deve fazer? Desliga. Abre a porta novamente. Aí, faz o mesmo processo. Fecha. Aqui do lado, tá vendo? Fecha. Pra fechar a tampa, você borra aqui. Aí, vem aqui e fecha. É que eu tô só com uma mão, não dá pra ver. Fechou. Ligou o botão, apertou aqui. Pronto. 40 minutos, ela libera o processo. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like. Com a ajuda de mais na divulgação e crescimento do nosso cantinho. Tchau! Tchau! Tchau!